É, pessoal, e a Folha vem cumprindo com o que disse, né? Iria soltar aos poucos e hoje soltou mais conversas, mais reportagens aí para, de alguma maneira, desmascarar algumas pessoas que, segundo muita gente, segundo o desembargador, alguns jornalistas, alguns deputados e senadores, é passivo de impeachment e, por isso, já está sendo coletado assinaturas para até o dia 7 de setembro ver se o Pacheco deixa de engavetar e leia e dê o início ao processo aí. Eu acho que até o dia 7 de setembro teremos muita coisa aí, uma bola de neve, né, para ser apresentado, porque se a Folha continuar soltando dia após dia essas informações, acho que lá no final vai ser insustentável o tal poderoso chefão. Reportagem publicada pela Folha nesta quarta-feira mostra que o gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, escolheu alvos para serem investigados pelo TSE. Segundo a reportagem, Moraes, à época no comando da corte eleitoral, agiu fora da lei no intuito de produzir relatórios para embasar as decisões do ministro contra seus críticos, entre eles o filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro. Os pedidos de investigação ocorreram antes e depois das eleições de 2022. No período, auxiliares de Moraes, tanto do STF quanto do TSE, trocavam mensagens de WhatsApp solicitando de forma não oficial a produção de documentos para serem utilizados em inquéritos no Supremo. Em alguns casos, os auxiliares de Moraes indicavam as pessoas que deveriam ser investigadas e sugeria conteúdos que deveriam constar no relatório do TSE. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo, meu caro. Ontem sentimos sua falta aqui em Oeste Sem Filtro, quando nós começamos a discutir esse assunto, quando foi então a Folha, publicou essa primeira de uma série de reportagens sobre essa troca de mensagens entre assessores do ministro Alexandre de Moraes, esse escândalo que se abateu sobre o Brasil desde ontem, Silvio. Lembrando que a Folha teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens, duas reportagens foram publicadas, então tem muita coisa ainda por vir, muita coisa para ser revelada ainda nesses arquivos, nessas trocas de mensagens pelo WhatsApp, Silvio. E essa é uma história que só piora, porque tem um detalhe, essas mensagens que a Folha recebeu são desde agosto de 2022, ano das eleições, até maio de 2023, portanto, sete meses depois que as eleições tinham terminado, o ministro Alexandre de Moraes seguia pedindo investigação de algumas pessoas para abastecer os inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Gostaria das suas impressões sobre esse caso, a gente vai tratar de diversos assuntos aqui ao longo do programa. Silvio, seja bem-vindo. Paula, boa noite, boa noite meu amigo Pioto, meu irmão Augusto, para quem está nos assistindo do outro lado da tela. Eu sei que a gente vai dar algumas voltas em torno desse assunto, é inevitável, é o assunto que deixou o Brasil perplexo, porque o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que hoje conduz uma centena de inquéritos que se comunicam de forma até misteriosa, secreta, começaram há cinco anos, aliás, um começou, o inquérito Matriz, mas eles foram se multiplicando, então o Brasil assiste a algo um pouco estranho. O que, e aí eu vou ser muito cauteloso nesse meu primeiro comentário, Paula, o que a gente assiste é uma fábrica de relatórios por parte do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e ali trabalham juízes auxiliares, peritos e assessores, e esses relatórios eram compartilhados, tanto pelo TSE, que o ministro presidia, na última eleição foi assim, quanto pelo Supremo Tribunal Federal, aonde estão lá quatro, oito, nove, não sabemos mais quantos inquéritos. Vamos chegar no primeiro lugar aqui, para não ultrapassar a pauta. Primeiro ponto, é imperativo que todos os auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, que aparecem em conversas divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo, sejam afastados imediatamente dos inquéritos. Não há condição nenhuma de conduzir inquérito se você foi exposto desta forma. Ah, vamos fazer uma perícia? Claro que sim, porque a perícia que deve ser feita agora, para estas conversas, é aquela que não foi feita na Vaza Jato, do mesmo autor, inclusive, da divulgação dessas conversas, Glenn Greenwald, o jornalista. Então, a perícia vai ser feita? Ok, mas estes auxiliares devem se afastar do caso imediatamente. Paulo, eu não quero avançar muito na pauta, porque eu sei que você vai dar algumas voltas. Bom, e a reportagem da Folha revelou que, em vários casos, os alvos de investigação do setor de combate à desinformação do TSE eram escolhidos pelo próprio ministro Alexandre de Moraes ou pelo juiz assessor do magistrado no STF. Os diálogos revelam também que os relatórios eram ajustados quando o conteúdo final não satisfazia Alexandre de Moraes. Num desses casos, o ministro do Supremo solicita que o assessor da AED analise uma publicação do jornalista da Revista Oeste, comentarista aqui do programa Oeste Sem Filtro, Rodrigo Constantino. A intenção de Moraes era verificar a possibilidade de bloquear ou multar Rodrigo Constantino. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vinda. A gente exibe na tela aqui, Piotto, a gente está repetindo, claro, porque, enfim, tem vários pontos desse caso, dessa reportagem aí da Folha. Ontem foi a primeira, hoje já houve uma segunda reportagem publicada e, pelo visto, outras virão. A gente está exibindo aqui, lembrando que esse era um grupo de WhatsApp que tinha um nome chamado Inquéritos, a gente consegue verificar ali, na parte de cima desse desenho ali do celular, e uma mensagem pedindo, peça para o Eduardo, Eduardo, quem é o perito criminal, Eduardo Talhaferro, analisar as mensagens desse, Rodrigo Constantino, para vermos se dá para bloquear ou prever multa. Ontem aqui, inclusive, em Oeste Sem Filtro, nós recebemos Rodrigo Constantino, que havia acabado de receber essa notícia, e que também disse que iria tomar as providências judiciais cabíveis nesse caso. Boa noite, Piotto. Boa noite, Paula, Augusto, Silvio, a todos vocês que nos acompanham. Vamos, a coisa mais simples que isso quer dizer, o juiz que vai julgar pedia a prova, o laudo, que faria parte do processo, que ele ia julgar. Então, ele pedia para o perito fazer do jeito que ele queria receber. Qual é o nome disso? Manipulação de prova, de laudo, de documento. Imagina só, para o nível de insegurança jurídica que já assola o país, e a maior fonte de insegurança jurídica chama-se Supremo Tribunal Federal, o que é uma afronta lógica do Supremo, que era para ser a corte pacificadora do direito brasileiro. Imagina como é que pensa agora qualquer investidor que está vindo para o Brasil e diz assim, olha, um juiz do Supremo Tribunal Federal que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral numa eleição extremamente barulhenta, uma eleição que decidiu o futuro do país como toda eleição, mas aquela especificamente, houve uma mudança no modelo econômico, uma mudança na ética política, uma mudança em tudo. Nós estamos acompanhando. Esse investidor olha para esse país, ele já está, digamos, fraturado pela decisão do Supremo de acabar com a coisa julgada, aquela coisa de matéria tributária, né? Nem o que ganhou última instância, se o Supremo mudar, muda o entendimento, mas eu retroage o pagamento da multa que o sujeito ganhou na justiça o direito de não pagar em última instância. Mas tudo bem. Ela diz assim, se esse juiz do Supremo pede ao juiz auxiliar dele para dizer para o sujeito da outra corte, desse órgão de persecutório do TSE, para escrever exatamente o que ele quer, como ele quer, e é esse mesmo juiz que vai julgar, como é que um investidor olha para o Brasil a partir de agora? Qual é a segurança jurídica que ele tem? Qual é a sensação de que, olha, haverá juízes íntegros e uma justiça que está sob a Constituição e as leis brasileiras? Como é que ele vai chegar no escritório de advocacia para defendê-lo? Muito provavelmente ele vai ouvir em off ou de forma muito clara. Olha, eu não sei, a gente precisa esperar lá na frente. Você imagina um advogado que diz, você vai lá e pergunta para ele quais as nossas chances, você fala assim, não sei, o Brasil está subjúdice, está sob a decisão de um juiz, não sob a Constituição. Esse é o problema, porque tem um juiz ali que vai decidir no último momento. Mas este juiz, e este caso revela, Paula, e é o que chama a atenção, se ele pede, pede não, ele manda, ele determina, o juiz auxiliar dele, que também determina a um outro, uma outra corte, ao representante de uma outra corte para fazer o lado do jeito que ele fica, do jeito que ele quer, porque senão ele fica cismado e bravo, qual é a lisura do processo? Qual será a lisura de qualquer processo a partir de agora? É claro que esse temor existe. E eu não estou dizendo que todos serão assim, jamais estou dizendo também que todos já foram assim. Eu estou dizendo que agora esta dúvida passa a ser absolutamente compreensível. Agora, no mundo dos negócios, quando você tem dúvida, você não investe. Num país que precisa de investimento, num país que precisa atrair a confiança do mundo, qual é o nível de confiança que passamos a ter a partir de agora, depois deste escândalo? Bom, e a Revista Oeste também esteve na mira do ministro Moraes. Num trecho das conversas divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo, o juiz e instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes no STF, Ayrton Vieira, pede para o perito criminal Eduardo Talhaferro usar a criatividade contra a Revista Oeste. Nessa troca de mensagens, em dezembro de 2022, Vieira solicita ao técnico do TSE um levantamento sobre, abre aspas, revistas golpistas para desmonetizar nas redes. Fecha aspas. No dia seguinte, ao pedido, Talhaferro reportou que encontrou apenas publicações jornalísticas e questionou o auxiliar de Moraes sobre o que deveria colocar no relatório. A orientação de Vieira foi, abro aspas aqui novamente, use a sua criatividade, pegue uma ou outra fala, opinião mais ácida. E completou dizendo que a recomendação partiu do próprio ministro Alexandre de Moraes. Aspas novamente, o ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo que enviou. Fecha aspas. Bom, vale lembrar que menos de um mês depois dessa troca de mensagens... Você leia a resposta da revista Oeste? Claro. Porque aí já me dispensa de explicar algumas coisas. Tá, eu vou ler um trecho aqui, a gente até exibe, porque quem quiser pode acompanhar também no nosso site. A verdade prevaleceu. A divulgação de mensagens trocadas entre Alexandre de Moraes, assessores e funcionários do TSE provam que Oeste estava certa. Então, no editorial, eles explicam mais ou menos essa troca de mensagens que nós exibimos aqui no programa anteriormente, com assessores aí do ministro Moraes. E aí nós dizemos o seguinte, aspas, A desmonetização, as constantes ameaças e as frequentes acusações que aludem a fake news não impediram que continuássemos lutando o bom combate. Como demonstram as capas da revista, não recuamos um milímetro, não contornamos um único assunto e sempre nos ativemos aos fatos. A decisão editorial de não aceitar dinheiro público, nem depender de publicidade oficial, nem da monetização das redes sociais garantiu o fôlego suficiente para vencer esse período de trevas. Oeste sobreviveu graças aos seus assinantes. Como temos repetido, a verdade, às vezes, desmaia, mas não morre. Nosso compromisso é com os leitores e sempre seremos fiéis aos fatos. Nós já dissemos qual é a conversa que eles tiveram sobre nós ou ainda não? Não, está aí na tela, a gente teve essa troca, pedindo até para usar a criatividade no caso da Oeste. A gente pode até trazer de novo que eu acho que vale a pena, Augusto, para você comentar, pedir para a produção porque a gente fez aqui a... A gente colocou numa tela a troca de mensagens em... Bom, pessoal, é isso aí, né, meu povo? Os dois primeiros dias já foram, amanhã tem mais. É meio que uma tortura, é meio torturante, né? Por mais que os caras falam que não estão com medo, quem não está com medo, quem não está nem aí, o primeiro sinal de quem se importa é falar que não se importa. E o... O Luiz falou que ele não importa, que ele não está nem ligando. É o primeiro sinal de quem está com medo é falar que não tem medo. Se não estivesse com medo, não teria reunião hoje, não haveria necessidade de uma reunião de uma reunião para outros ou defenderem, não haveria necessidade de dizer, eu estou certo? Deixe que fale, que fale, que tem, não preciso me explicar de uma coisa que eu sei que eu estou certo. O primeiro sinal é falar, não, eu estou de boa, estou tranquilo. Foi o que ele disse. Estou nem ligando, está ligando sim. Está ligando e está ligando muito porque imagina você, alguém fala que tem provas contra você. E aí a pessoa fala, vou soltar uma por dia, tem um monte, tem uma sessão de fotos, sessão de áudios e etc. Aí você, puxa lá, caramba, realmente eu fiz muita coisa. Estou falando não você, você, é um exemplo. Olá, rapaz, aquele dia lá, até quem não deve ficaria com medo, imagina quem deve, imagina quem fez estando depois aí. Não seria à toa um monte de gente pedindo impeachment, acusando, falando que fez isso, que fez aquilo. Quem faria isso à toa, né? Mas imagina, quem não deve ir procurar na mente o que que fez, imagina quem deve, quem está com a culpa no cartório. Se ele tiver a mensagem daquele dia, hum, e daquele dia, moço, a pessoa nem come direito, não dorme direito, eu não dormi hoje direito. É, não dormi direito, pensando, né, nada a ver, não tenho nada a ver, e não dormi, imagina o cidadão que está dentro desse balaio, os cidadões, né, os, porque não é só um. O cara deve estar com medo do chilindró, não é o, o, o poderoso, né, mas os outros, hum, que eles são, são a bucha, né, o boi de piranha, nesse caso aí, são os caras, né, eles que estão fazendo em nome, então, diretamente, já pode ser que eles vão, ver o sol nascer quadrado mais pra frente, dependendo do que sair, eles, tranquilo, ninguém tá, tranquilo, ninguém tá, tranquilo, deve estar o jornalista que tem essas informações, que é o mesmo da vaza jato, né, que soltou aí a, a bagaceia, qual é a intenção de, dessa pessoa ter soltado essas conversas aí, a gente sabe qual é a intenção, na verdade, não adianta falar quem não sabe o que a gente sabe, é derrubar, é ver que o plano é um plano maligno, de uma pessoa contra a nação, e falar, vou mandar isso aqui, pra tentar derrubar, porque ele jogou na mão de um jornalista que ele acreditou que o negócio ia render, né, ia desenrolar, a gente vai tá aí todo dia, se Deus quiser, né, Deus nos abençoa, nos der vida, pô, e, quem puder tá falando, vamos tá trazendo os cortes aí, pra vocês, as melhores partes, pra, ver até aonde termina essa, essa novela, nova novela, nova série, né, tomara que o pessoal não esqueça da série do verde lá, tem o verde também, tá, não podem esquecer do verde, o verde não ganhou, não ganhou, não adianta, o verde não ganhou, todas as provas dizem que o verde não ganhou, e ele vai querer falar de todo jeito que ganhou, mas todo mundo sabe que verde, você não ganhou, você está trapaceando, né, parece que ia ter novos, novos botãozinhos a serem apertados lá novamente, e não vai adiantar nada, vai perder de novo, a não ser que ele faça, na verdade, pode ser que a intenção dele fazer novas, é, de alguma forma, né, sei lá, fazer alguma manipulação adentro já, é saber, né, fazer uma nova, sendo que já fez, já provou que perdeu, o sino desse pessoal aí, eu nunca, nunca acredito, sempre temo, que esses caras aí podem fazer, né, é uma turma, perigosa, perigosa, o Pablo Massa, hoje, esfregou uma carteira de trabalho, na cara do bolo, o bolo ficou, muito irritado, né, deu praticamente, um tapa aí, vamos ver, PF apreende celular da filha, filha, adolescente, de Eustáquio, por ordem de Moraes, e é, parece brincadeira, o celular da filha do cara, imagina, se vê no nível de impotência dessa, um cara da justiça, prende o celular da sua filha, sem motivo algum, ela não fez nada, e aí o cara manda a PEPA, prender o celular da sua filha, deve ser muito dolorido, né, cara, e você ter a sensação de impotência, de poder fazer nada, mas a gente acredita, que um dia essa história, vira, 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 vira.